Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje é dia 30 de dezembro de 2023, passa aí das 19h30, 19h30, e nós vamos dar um pulinho ali para falar com uns amigos, os seguidores nossos lá de Recife, e aí vamos aproveitar, já vou ligar minha câmera aqui e mostrar um pouquinho do movimento que está na rua aí, para vocês verem como que está o movimento desse dia 30 de dezembro, beleza? Vou fazer um videozinho bem curto aí, para estar atualizando vocês aí como que está a cidade aí nessa noite de 30 de dezembro de 2023. Então, taca ali a vinheta, Sérgio aí, e bora ao vídeo, bora lá meu povo! Então pessoal, estou indo encontrar uns amigos nossos lá de Recife, e eu não resisti, saquei a nossa câmera, e vou mostrar como que está o movimento nessa cidade, nesse dia 30 de dezembro de 2023. Vocês vão ver como que está a cidade de São José da Coroa Grande. E a previsão para amanhã, dia 31, é a chegada de muito mais, muito mais gente, viu pessoal? A cidade está bombando, muita gente, muita gente mesmo. Não há rua onde não esteja lotado, pessoal, carro para você estacionar, até o pessoal que, até uma... Aí uma dica para o pessoal que está aqui em São José da Coroa Grande, se estão em alguma casa bem próxima à praia, não saia de carro na rua, pessoal. Não tem lugar para vocês estacionarem, então venham para cá, venham para cá a pé, compensa andar um pouquinho mais, mas vocês vão ficar bem mais tranquilos, não tem lugar para estacionar. Aí, tem um rapaz vendendo CD aqui, está gigante aqui o som. Então, olha só, pessoal, vou mostrar para vocês. Nós vamos pegar, nosso amigo está ali no Maraca, né? E nós vamos chegar até lá. Olha só como está isso aqui, olha como está isso. Então, pessoal, o conselho que a gente dá... Tudo bom? Então, olha aí, encontramos um seguidor aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Parei ali, pessoal, para... Um seguidor de Caruaru me parou ali, nos conheceu, né? Então, vamos seguindo ali. Olha só como que está isso aqui, pessoal. Garanto para vocês que vocês nunca viram aí, né? O pessoal que é daqui que foi embora, sabe como que é São José, né? Mas o pessoal que tem vontade de conhecer São José, dá uma olhada aqui como que é São José da Coroa Grande aqui no final, em final de ano. Olha aí. Então, nós estamos aproveitando para ali falar com o pessoal amigo nosso, já aproveitando e fazendo um conteúdo aí para vocês. Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho ali na praça, né? Vamos mostrar um pouquinho. Beleza? Olha só como que está isso. Vamos girar aqui. Pessoal, vou dar um pause aqui. que já estamos chegando aqui no Caldinho do Maraca. Vamos falar com o pessoal aqui, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta aí lá da praça, mostrando a movimentação da cidade à noite aqui em São José da Coroa Grande. Beleza! Olha aí, pessoal, nós estamos aqui com o João Alisson, né? O nosso mais novo seguidor aqui do canal. Jorge, tudo bem com você, querido? Tudo bem, cara. É. Há quanto tempo você mora aqui em São José, já? Velho, eu venho morando aqui faz um ano. Um ano? Então, seja bem-vindo aí ao nosso canal, beleza? Um abraço para você, abraço para o nosso amigo ali de Recife, né? Olha aí a turminha que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, são os nossos mais novos seguidores aqui do canal. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal, beleza? Tá joia? Já, já, se inscreveram no Instagram? Já estão seguindo o Instagram também? Bem. Beleza. Então, pessoal, pessoal que segue o nosso canal aí, se puder seguir a gente lá no Instagram também, é o mesmo nome do canal, bem facinho, do OMS para o Nordeste. Beleza, moçada, um abraço para vocês, viu? Sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Então, vamos seguindo aí, meu povo. Olha só como que está essa cidade nesse dia 30, né? Olha aí. É, aposto que vocês, né, pessoal, vocês não tinham visto aí São José desta forma, né? Então, nós estamos aqui com nossos seguidores, nossos amigos lá de Recife. Vão ficar aí até na terça-feira, né? Então, olha aí. Vamos seguindo aí. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Estou falando do Antônio e da Mercês, né? Pessoas bacanas. Nós tivemos a honra de estar conhecendo. Deixa eu girar aqui, pessoal, só para mostrar para vocês aqui como que está esta rua aqui de São José. Essa rua aqui de frente ao prédio, pessoal. Olha só que movimento bacana, né? Olha só. Olha como que está essa praça, pessoal. Hoje é só dia 30, né? Imagina como que não vai estar isso aqui amanhã. Amanhã nós vamos voltar aqui novamente. Vamos mostrar essa praia para vocês. Vamos dar um jeito de mostrar ela de ponta a ponta, né? Vamos ver se a gente faz um conteúdo na parte da manhã, outro conteúdo na parte da tarde. E assim a gente vai lançando aí os conteúdos para vocês. Pessoal, esses aqui. Esse aqui é o Antônio. Essa aqui é a Mercês. Nossos amigos, nossos seguidores, né? Lá de Recife. Antônio, fala alguma coisa para nós aí, meu querido. Pega o microfone. Pega o microfone. Fala com você. Sérgio, meu querido, prazer imenso estar com essa pessoa carismática e maravilhosa aí que é você. O nosso anfitrião aqui em São José da Coroa Grande. Pessoa excepcional nessa cidade maravilhosa. Onde só temos ali a agradecer por ter nos apresentado essa maravilha aqui, Sérgio. Tamo junto, meu querido. A Mercês não quer falar, vai estar aqui. Essa pessoa maravilhosa. Vem, Mercês? É só alegria, né? Ah, que maravilha. Vocês viram aí que o Antônio é desenrolado, né? É, o homem é fera. Pessoal, então vamos mostrar mais um pouquinho aqui dessa movimentação pra vocês. Eu tô escoltando eles ali até a Cia da Macaxeira, né? Essa pizzaria maravilhosa que tem aqui em São José da Coroa Grande. Antônio, deixa eu cruzar por aqui pra mostrar o pessoal aqui. Show de bola, Sérgio. Olha só, pessoal. Daqui a pouco nós vamos dar uma voltinha aí na praça pra mostrar pra vocês. Eu estava ali. Opa, tudo bom, querido? Aê! Esse é fera, viu? Aê, ó. Nossos amigos aqui de São José da Coroa Grande. Beleza. Olha só, pessoal, como que está bonito aqui. Essa decoração. É muita gente, né? E olha, pessoal, olha que foi muita gente embora já, viu? Daqui a pouco nós vamos acessar um pouquinho mais ali na frente. Vou levar os nossos amigos ali até a Cia da Macaxeira. E depois a gente volta. Se ainda estiver bem movimentado, né? A hora que estiver voltando, que é caminho da minha casa, ali a praça de alimentação, vou dar uma paradinha lá e mostrar pra vocês como que está. Na hora que eu vim aí, na hora que eu passei lá na frente, tinha bastante gente, pessoal. Não sei como é que vai estar, né? O horário avançou um pouquinho, mas eu creio que vai estar legal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Estamos bem de frente aí da igreja matriz aqui de São José da Coroa Grande. do cartão postal, um dos cartões postais aqui da cidade de São José da Coroa Grande, né? Olha aí. Então, pessoal, teve uma apresentação um pouquinho mais cedo aqui, mas não teve jeito de nós vir pra cá, né? Vou mostrar pra vocês. Amanhã a gente vem aqui e mostra toda a movimentação aqui na praça e nos arredores, né? Aqui pra cá, pessoal, tem aquele parque que eu já fiz o conteúdo aí mostrando o parque pra vocês. Acredito que tenha bastante gente. Mas daqui a pouco a gente mostra, beleza? Olha só como que está por aqui. Olha só. O pessoal reunido tudo aqui de frente à Cia da Macaxeira e de frente do Castelinho. Olha só. Eita! Muita gente, né, pessoal? Gente demais. Então é isso, pessoal. Pra quem não conhece, aqui é a Cia da Macaxeira, uma das melhores pizzarias aqui de São José da Coroa Grande. E também temos a pizzaria Saborear, né? A pizzaria Saborear, muito boa também. Vou deixar o telefone aí, pessoal, que quiser uma pizza aí, pode estar entrando em contato, beleza? Vou dar um pause aqui, pessoal. Vou acompanhar o pessoal aqui na Cia da Macaxeira. Até mais, meu povo!